Fala galera do Youtube, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar sobre as características da constelação de Órion Sobre os detalhes dessa constelação, vamos lá? Órion é uma das constelações mais brilhantes do céu no clube Ela ocupa a 26ª posição em tamanho Possui duas estrelas entre as 20 mais brilhantes do céu E algumas nebulosas famosas, né? A nebulosa de Órion é uma delas, nebulosa da cabeça do cavalo Dentro da nebulosa de Órion nós temos um aglomerado trapézio Então ela sim possui uns objetos de céu profundo muito interessantes Pode-se observar entre a latitude 85 e 75 Que por exemplo, para a gente ter uma ideia disso O Cruzeiro do Sul, por exemplo, não pode ser visto muito na latitude no norte Acima da latitude 20 a gente não consegue ver E a gente consegue ver em todo o sul Já por exemplo, a estrela polar A gente não consegue ver a partir da latitude menos 30 Que seria ali mais ou menos no sul do Brasil Órion tem como vizinhas as constelações de Eridanus Gêmeos, Lebre, Unicórnio e Touro Possui sete estrelas com planetas conhecidos Ela pertence à família Órion das constelações Dentro dessa família estão as constelações de Cão Maior, Cão Menor, Unicórnio e Alebre A estrela mais brilhante de Órion é Regal Com magnitude de 0,18 Ela é a sexta estrela mais brilhante do céu noturno E a segunda mais brilhante da família de Órion A família de Órion que a gente diz é dentro daquelas constelações A mais brilhante seria Sirius Betelgeses é a segunda mais brilhante da constelação Com magnitude de 0,43 E a oitava mais brilhante do céu noturno A constelação de Órion possui duas chuvas de meteoros Uma entre 16 de outubro e 27 de outubro Com pico em 21 de outubro Com uma taxa de meteoros de 20 a 25 meteoros por hora E esta chuva é causada pelos detritos do cometa Halley E a outra é a Chi-Orionides Que acontece de 2 a 18 de dezembro E ela tem uma taxa de meteoros de 2 meteoros por hora Então vamos ver os detalhes de Regal Regal é uma estrela variável Quase sempre mais brilhante que Betelgeses Que é a Alpha-Orionides É um sistema triplo de estrelas Mas já era conhecido como um sistema binário visível Desde 1831 Ela é cercada por um invólucro de gás Está vendo? Aqui é uma nuvem E esse invólucro de gás está expandindo Sendo expulsado pelos ventos solares A palavra Regal é uma palavra árabe Que significa o pé esquerdo do grandioso Que seria o grande óleo Que seria o pé esquerdo dele Ela é uma estrela azul super gigante Da classificação B8LAB Então está aqui a classificação estelar Essa aqui é a classificação espectral Então ela está na classificação B Que seria por aqui Então ela é uma super gigante azul Está vendo? Super gigantes azuis aqui E aqui nessa classificação espectral A gente pode ver que ela está Na sequência principal das estrelas Então são estrelas que ainda Não estão morrendo Quando elas saem da sequência principal E se tornam gigantes É a hora que ela começa a morrer Que começa a acabar o hidrogênio Que é o combustível Para ela queimar O hidrogênio começa a acabar Aí ela sai da sequência principal Não é o caso de Regal Ela está na sequência principal ainda Ela está a 772,51 anos-luz de distância A luminosidade dela é 85 mil vezes maior Do que a luminosidade do nosso Sol E ela tem um tamanho de 17 massas solares É uma estrela irregular variável Ela tem uma variação de 0,03 a 0,3 em magnitude E essa variação acontece ao longo de 22 a 25 anos Ela tem 10 milhões de anos E logo ela se tornará uma super gigante vermelha Muito parecida com Betelgeuse Agora nós vamos para Betelgeuse Betelgeuse é a segunda estrela mais brilhante da constelação Ela é uma super gigante vermelha De classificação M2 Então ela seria por aqui É uma estrela super gigante fria As estrelas mais azuis são as estrelas mais quentes E ela é mais fria que as outras estrelas Possui uma magnitude aparente de 0,43 Está a 643 anos-luz de distância Está entre uma das maiores estrelas conhecidas A luminosidade dela varia de 0,2 a 1,2 Ocasionalmente ela fica mais brilhante que Regal Mas isso é bem raro de acontecer Foi observado em 1836 por John Herschel Ela possui 10 milhões de anos E explodirá dentro do próximo milhão de anos Isso pode acontecer hoje, amanhã ou daqui um milhão de anos Quando isso acontecer A explosão vai ser tão forte Que a estrela vai brilhar mais que a lua Para a gente aqui Esse brilho vai durar por semanas Vai ser possível vê-la durante o dia E será a explosão mais intensa já registrada pelo homem Será a estrela que explodiu mais brilhante já vista pelo ser humano Aqui uma comparação dos tamanhos Essa aqui é para a gente a estrela mais brilhante do céu noturno Essa aqui é Regal E essa aqui é o tamanho de Betelgeuse Sirius é muito brilhante porque está muito mais próximo Hoje que está, se eu não me engano, a 8 anos-luz da Terra Apenas Belatrix É a terceira estrela mais brilhante da constelação É a 27ª mais brilhante do céu noturno Ela é um pouco menos brilhante que Castor Da constelação de Gêmeos O seu nome vem do latim e significa guerreira Ela possui magnitude de 1.64 Está a 240 anos-luz de distância Ela é uma estrela quente Uma gigante azul e branca da classificação B2 Então ela está por aqui É uma das estrelas mais quentes vistas a olho nu Ela emite 6.400 vezes mais luz que o nosso Sol Possui de 8 a 9 massas solares Tem alguns milhões de anos E possivelmente se tornará uma gigante laranja E eventualmente ela vai morrer como uma anã branca Igual ao nosso Sol E só para saber As anãs brancas são grandes bolas de diamante Que é o que resta no núcleo dela É o carbono que vai esfriando lá dentro Um cristal de carbono que é um diamante Mintaka é um sistema múltiplo de estrelas Que está a 900 anos-luz de distância A estrela mais brilhante do sistema É algo em torno de 90 mil vezes Mais brilhante que o nosso Sol Possui mais de 20 massas solares Vai morrer como uma explosão violentíssima de uma supernova Provavelmente vai virar um buraco negro A Uniland é uma estrela quente azul super gigante Possui magnitude de 1,7 E está a 1.300 anos-luz de distância Pertence à classe espectral B0 Ela irradia cerca de 375 mil vezes mais que nosso Sol Ela é rodeada por uma nebulosa NGC-1990 Possui mais ou menos 4 milhões de anos Está perdendo massa E logo se tornará uma super gigante vermelha Mais brilhante que Betelgeuse E também explodirá como uma supernova A UNITAC É também um sistema múltiplo de estrelas Está a 700 anos-luz de distância Tem magnitude de 1,72 A estrela mais brilhante do sistema É uma estrela quente Super gigante Azul Da classe O9 Então está aqui Entre as estrelas mais gigantes Da galáxia Ela é a estrela do tipo O Mais brilhante conhecida O sistema de estrela fica perto da nebulosa IC-434 Descoberto por William Herschel Em 1 de fevereiro de 1786 Safe é uma super gigante azul De classificação espectral B05 Possui magnitude de 2,06 E uma distância de 720 anos-luz Do nosso sistema solar Também acabará sua vida Como uma explosão de uma supernova Messier 42 Ela fica aqui embaixo do cinturão de Oron Aqui embaixo das Três Marias Ela é uma nebulosa difusa Está situada a 1344 anos-luz De distância E tem magnitude 4 Ou seja, pode ser vista a olho nu Ela faz parte Da nuvem molecular de Oron E é a região mais próxima do sistema solar Com formação de estrelas massivas Essa é uma foto da constelação de Oron E aqui está a nebulosa de Oron Aparecem três estrelas E essas luzes que estão aparecendo para a gente aqui É a reflexão de várias estrelas Nessa nuvem de poeira que tem lá Aqui é Regal E aqui é Betelgeuse A gente consegue ver ela vermelhinha lá Aqui no centro da nuvem molecular de Oron Nós temos o aglomerado do trapézio Que é bem aqui São quatro estrelas muito grandes Muito quentes E elas formam um trapézio Bem aqui no meio dessa nuvem molecular Depois nós temos a Messier 78 Que é uma nuvem escura Uma nebulosa escura Ela fica um pouquinho aqui para cima das três Marias E essa daqui é uma foto de alta exposição Tirada dela Olha que bonita Outra nebulosa famosa É a nebulosa da cabeça do cavalo Ela fica abaixo Aqui ao sul De Aonitac Ela é uma nebulosa escura também Ou seja, lá na frente tem uma estrela Que está refletindo luz E ela está bloqueando essa luz Que está chegando aqui Ela está a 1500 anos-luz de distância da Terra E essa de cima aqui é a Flame Nebula Que está sendo iluminada por essa estrela aqui A Aonitac Que é uma super gigante azul Aí nós temos Aqui para cima No braço de Orion O aglomerado 37 Ou NGC 2169 Por que é o aglomerado 37? Porque ele forma o número 37 Quando observado Olha lá Essa é uma foto do aglomerado 37 Saindo daqui Temos uma outra nebulosa Chamada nebulosa da cabeça do macaco Olha lá Por que? Não precisa nem falar E ela está em cima aqui do braço de Orion A nebulosa da cabeça do macaco está a 6400 anos-luz de distância E aquele aglomerado 37 está a 3600 anos-luz de distância O aglomerado da cabeça do macaco também é conhecido como NGC 2174 E aí depois lá embaixo Na nuvem molecular de Orion Lá na Messier 43 Nós temos A NGC 1999 Ela fica aqui embaixo Ela é bem brilhante E Intriga os cientistas Porque ela tem um buraco no meio dela Essa aqui é a foto da NGC 1999 Esse aqui é um buraco no meio da nuvem Que não tem nada E eles especulam que é Porque por causa dos jatos De radiação dessa estrela aqui Que está afastando O gás da nuvem As estrelas Geralmente o vento solar das estrelas Limpa toda a região gasosa ao redor dela Então galera Esse foi o vídeo sobre a constelação de Orion Nós cobrimos o mito Nós cobrimos a localização no céu E agora por último nós cobrimos Os detalhes da constelação Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem aí seus comentários Sobre 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 o que a gente viu aí E vamos interagir Deixem aí também uma sugestão Para próximas constelações Eu sugeriria talvez Constelações de inverno Porque nós No período que esse vídeo está sendo lançado Nós vamos entrar no inverno Agora seria uma sugestão interessante Beleza galera Espero o comentário de vocês Um abraço Fui Tchau